Canto, santo e recebê-lo, é Como um cavalo, é vai ver tudo se dá fé Pois a prefeita mudarei, a floresta de Deus Não te chamar, não te chamar, não te chamar A festa do mal não teme, mas combater a fé Pois a prefeita mudarei, a floresta de Deus A vitória fez Pois a prefeita mudarei, a floresta de Deus Não te chamar, não te chamar, não te chamar Não te chamar, não te chamar, não te chamar Sem força para me deixar O Senhor quer te ajudar Não te chamar, não te chamar, não te chamar Não te chamar, não te chamar Não te chamar, não te chamar, não te chamar 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 Aqui com oportunidade de manter Obrigado.